Asus VivoBook, vídeo exclusivo aqui no Seu Ombro, Seu Online. Esse é o nosso Asus VivoBook pra vocês. Olha só que caixa bacana. O modelo que a gente vai trabalhar aqui no vídeo hoje é esse modelo aqui, ó, X1500i. Configuração bacana demais, a gente tem um selo aqui chegando bem pertinho de vocês, olha só. Esse é o nosso modelo aqui, X1500iA. Olha só, a caixa vem aqui pra gente, a gente vai romper o lacre, romper o lacre. Você vai abrir a sua caixa. Primeira coisa que você vai encontrar vai ser o nosso manual de instruções aqui. Por exemplo, ele fala que você tem que deixar o seu notebook na carga durante 3 horas, a primeira carga. Ele traz aqui também o guia de informação, isso aqui é o guia de garantia da nossa Asus. Aqui a gente tem também a nossa fonte de alimentação, fonte de alimentação do nosso notebook Asus. E olha só, aqui dentro a gente vai ter essa caixinha de papelão. Dentro da caixa de papelão vai ter a nossa fonte oficial Asus. Eu gosto bastante que ela traz só essa fonte aqui assim. Ela traz essa pinagem fina também. Essa é a pinagem do notebook Asus, ele traz esse lacre aqui que também ajuda você a organizar o cabo. O que mais a gente tem dentro da caixa? Simplesmente o nosso notebook Asus. Olha só, ele traz essas esponjas aqui que é pra proteger nas laterais. E aqui está o nosso notebook Asus VivoBook no detalhe pra vocês. Olha só que notebook muito, muito bonito. Esse é o nosso Asus VivoBook pra vocês. Em primeira mão, olha só, ele traz estampado aqui, Asus VivoBook. E esse notebook aqui, será que eu consigo abrir somente com uma das mãos? Bora tentar? Olha só. Não, ele se suspende então. Mantenha o seu dedo pressionado e abra sempre aqui no meio. Esse teclado não é um teclado retroiluminado. Esse notebook está trazendo aqui o nosso Core 5 da 11ª geração. Esse notebook, ele é um prata metálico. Aqui ele já traz Asus VivoBook. Conexões pra vocês que você tem aqui do seu lado esquerdo. A gente tem aqui uma porta pra conexão de energia. A gente tem a nossa conexão USB tipo C aqui nesse espaço onde ele vai dissipar o calor. A gente tem uma porta HDMI e também uma porta USB. E olha só no detalhe pra vocês girando. Ele tem esse entalhe aqui também que é pra ajudar na pegada. Do outro lado a gente pode observar que ele traz os LEDs de notificação. A gente tem aqui o nosso combo pra fone e microfone. Mais duas portas USB e também a opção pra prender a mesa. Do lado de trás do equipamento você pode notar que essa partezinha que é branquinha, enquanto o resto do corpo dele é cinza. Esse aqui tem a opção pra dissipar o calor. Aqui embaixo também a gente tem a opção onde vai estar saindo o nosso calor. Esse é o nosso Asus 15000i. Tem aqui os nossos pés emborrachados, que é pra não arranhar a parte de baixo do equipamento. E a gente tem aqui também as nossas caixinhas de som. Aquele teste de resistência que eu sempre faço. Será que esse notebook ele é bem firme? Bora testar aqui. Olha só. Ele afunda um pouquinho. E esse notebook aqui mesmo, ele é apresentando essa cor, aparecendo sendo prata, mas ele é plástico, ele afunda um pouco. Esse modelo aqui veio com Linux. Eu já formatei ele, coloquei o nosso Windows 11, já tá atualizado. E olha só esse touchpad, que touchpad bonito. Você pode observar que ele é pratinho aqui do lado, um touchpad que tem um tamanho legal. Como essa tela, ela é extremamente fina, muito fina. Na parte inferior, a gente tem aqui a logo da Asus. Dá uma olhada nesse teclado. Esse teclado aqui tem o nosso teclado numérico já dedicado, isso é bem interessante. Esse aqui é aquele teclado chiclete, um teclado mais baixinho. E olha só essas teclas, elas são arredondadas, elas dão um perfil retro, uma tecla muito bonita, muito bem trabalhada. Galera, bora testar aqui nossa webcam. Vou clicar aqui no meu iniciar e vou habilitar aqui minha câmera. E olha só no detalhe pra vocês, essa nossa webcam, ela tá com uma qualidade legal. É uma webcam em VGA. Eu vou clicar aqui nessa roda dentada pra vocês, pra mostrar que a nossa câmera tá com a resolução aqui de 1280x720. Na verdade é uma câmera em HD. Na descrição falava que era uma tela, que era uma câmera em VGA, mas na verdade é uma câmera HD. Então a qualidade dela é legal, gostei. E olha só no detalhe pra vocês a qualidade desse som. Esse som que é bacana demais. E olha só no detalhe pra vocês. E olha só no detalhe pra vocês. Bora testar aqui também a nossa tela. Essa é uma tela de 15, essa é uma tela de 15.6. Lembrando que esse painel é um painel anti-reflexo, ele não vai refletir a luz. E detalhe também, é um painel com a qualidade TN. Galera, olha só, isso aqui é um teste da nossa tela. Se você girar a sua tela, você pode observar, sempre que você ficar um pouco de lado, essa tela perde um pouco da qualidade da imagem, por ser um painel TN. Mas essa qualidade dessa tela aqui, diferente de algumas que eu já testei, da Acer, também testei da Dell. Se você fazer esse movimento, você pode observar que a tela fica mais clarinha, porque é uma tela que tem um painel TN. Ela perde um pouco a qualidade da imagem, mas esse notebook, super recomendo pra vocês. Olha só, meu touchpad aqui, as qualidades. Ele já tem os toques de precisão, se você rodar com os dois dedos, ele tem a opção de rolar a página, ele tem a opção do zoom. Você faz esse movimento, você consegue dar o zoom na página. Com os três dedos, você vai minimizar. Três dedos, você vai maximizar. Dois dedos pra sua esquerda, você volta. Dois dedos pra sua direita, você retorna à página que você tá. Bem pertinho pra vocês aqui, status da bateria, 94% restante, 3 horas de autonomia e 25 minutos aproximadamente. Esse aqui é um HD de 256, que é o nosso NVMe. A gente tem aqui o nosso processador, Core i5 da 11ª geração, esse é o 1335G7, 2.4. Lembrando que esse processador, ele consegue chegar até 4.2. A gente tem 8 GB de memória instalado, esse notebook consegue expandir até 20 GB. E a gente tem aqui o nosso Windows 11, que eu já instalei, veio com Linux, mas eu já coloquei o nosso Windows 11 aqui, Windows 11 Pro 22H2. Esse notebook também possui Bluetooth 4.1 e o nosso Wi-Fi é o nosso Wi-Fi 5. Qualidade de som excelente, a gente tem um teclado muito bonito. Lembrando que esse teclado aqui não é um teclado retroiluminado. Um detalhe que vocês devem ter observado, que esse notebook aqui, ele não possui conexão para o nosso cabo de rede. Ele funciona somente na nossa rede sem fio. Vai utilizar o nosso Wi-Fi aqui. Essa tela é uma tela de 15,6, uma tela muito boa. Webcam aqui, gostei. Webcam tem uma qualidade legal. Essas bordas aqui finas realmente dão um design bem bonito, bem bacana mesmo. A qualidade das cores mesmo, sendo um painel TN, tem uma qualidade legal. A gente tem esse touchpad aqui, que também eu achei bem interessante. Então, notebook na faixa de R$2.500, vou deixar o link aqui abaixo para vocês. Notebook bacana demais, o peso dele também, ele é bem levinho. Esse que é um notebook muito leve, um notebook muito bonito. Galera, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, não se esquece de se inscrever no canal. Asus VivoBook, vídeo exclusivo aqui no seu home store online. Forte abraço e valeu! Tchau, tchau!